O que é o programa Você Precisa Saber? Estamos com a previsão do tempo com a Franciele Malti. Tudo bem, Franciele? Tudo bem, Flávio. E aí, Franciele, novidades no tempo? Bom, a informação que nós temos é de que a segunda-feira será com presença de sol e mais nuvens no litoral de Santa Catarina, onde ainda há chance de chuva isolada no final do dia, tudo isso devido à circulação marítima. A temperatura segue baixa no período da noite devido à influência de outra massa de ar mais frio e seco no estado. Os ventos estão de nordeste a noroeste bem fracos. E para amanhã, a previsão é que em boa parte do período, o tempo ainda estará firme e seco em todo o estado. Uma previsão de chuva mais ou menos significativa. Certo, obrigado, Franciele. E eu quero lembrar mais uma vez que você pode acompanhar toda a programação da TVN pela internet também. Nosso site é o tvncom.tv.br. E vamos às manchetes do programa de hoje. Santa Catarina é o estado com mais mortes no trânsito. Secretaria de Educação da capital entrega mais de 37 mil brinquedos. Base de apoio racha e Dilma deve ceder mais no Código Florestal. Governo relança a campanha nacional de desarmamento. Produção de veículos cai 4,9% antes de março. Florianópolis preside um dime nacional. Chapecó deve entrar na Rota da Azul Linhas Aéreas. Lipoaspiração faz gordura mudar de lugar. Novo método de diagnóstico pode reduzir morte súbita em até 79%. Tudo isso daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Quem oferece os maiores pratos e porções de Santa Catarina está com uma novidade. Bife livre no almoço de terça a sexta. E o preço é de dar água na boca. Só 12 reais. Espetinho de ouro. O sabor em grandes proporções. Você procura... Conforto... Consultórios equipados... Profissionais especializados... COI. COI. Centro Odontológico Integrado. As melhores marcas de baterias pelos menores preços da cidade você encontra sempre na Eletrovânio. Bateria Moura 60A apenas 230 reais em até 4 vezes no cartão sem juros. Há 32 anos no mercado a Eletrovânio oferece sempre os menores preços nas melhores marcas. Visite nosso site e compare. Eletrovânio. O seu shopping das baterias em São José. Rua Gerôncio Tives 502. Fone 32409691. Em casa, na indústria, pra soltar o cadeado, pra girar o parafuso, pra guitarra, pro teclado. Pra todo mal contato, pra toda ferramenta, pro celular molhado, WD-40. Eletrônicos, bicicletas, dobradiças, motores. WD-40 limpa, desenferruja e desemperra. Tá enferrujado? WD-40. O design encontra tecnologia. A segurança encontra o conforto. A elegância encontra sofisticação. Quando tudo isso se encontra. Bravo. Bravo Essence 1.8. 55 mil 480 reais. Venha conhecer o novo Fiat Bravo na Fipasa. E encontre o carro dos seus sonhos. Fipasa, a casa do Fiat. Maio não é o mês do trabalho. Maio é o mês da direção. Compre o passaporte um dia no período da promoção e ganhe um mês pra voltar quantas vezes quiser. Você compra um dia de diversão e nós te damos um mês. Um mês de diversão pelo preço de um dia. Só no Beto Carreiro World. Viver a vida intensamente com o meu carro pra onde quer que eu vá. Soraya Multimarcas. O melhor carro você encontra aqui. Ligue 3244 7711. Viver a vida intensamente com o meu carro pra onde quer que eu vá. Muito bem, estamos de volta. Olha, com uma malha viária pequena e um grande número de acidentes, Santa Catarina lidera o ranking de mortes entre os cinco estados que mais registraram acidentes com vítimas fatais nas rodovias federais em 2010. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, foram 567 óbitos no estado. Cerca de um para cada seis quilômetros. O estado tem apenas a 14ª maior extensão de rodovias federais no país. Cerca de 3,4 mil quilômetros. Mas aparece em quarto na quantidade de mortes. Para a Polícia Rodoviária Federal, a explicação está nas condições das estradas catarinenses. Bom, vamos falar em coisas boas. Que tal você presentear a sua mamãe com um automóvel zero quilômetro? É, olha, a promoção que a Fipaz está fazendo aí em parceria com o programa Você Precisa Saber é imperdível. Somente para os telespectadores do programa você comprará um Fiat Uno, zero quilômetro, quatro portas, completo, com ar-condicionado, por apenas 31.990 reais. É muito barato, muito barato. Mas você tem que dizer que assistir o programa Você Precisa Saber para ter direito a essa promoção. É uma promoção exclusiva para o programa. Se você chegar lá na Fipaz e não falar nada, simplesmente perguntar o preço, o preço vai ser maior. Essa é uma promoção exclusiva para o programa. O Fiat quatro portas, Fiat Uno, quatro portas, com ar-condicionado por apenas 31.990. Dá para financiar, com taxas super baixas e tudo muito fácil. Rapidinho lá, 15, 20 minutinhos, já aprova o seu cadastro, você sai com um Fiat Uno zero quilômetro. Mas não esqueça que tem que dizer que viu aqui no programa Você Precisa Saber e quer a promoção do programa. Senão, não vai ser feito esse preço para você, ok? Então não perca essa oportunidade. Presentei a sua mamãe com um Uno zero quilômetro. A Fipaz tem em dois endereços, no centro de Florianópolis e também na avenida Ivo Silveira. Fipaz, a casa do Fiat. E olha, a base de apoio da presidente Dilma Rousseff na Câmara rachou. E não aprovará a reforma do Código Florestal sem novos recuos do governo. O cenário para a próxima tentativa de votação do projeto indica novas concessões na recuperação da vegetação nativa às margens de rios e na área de reserva legal nas propriedades. As concessões em negociação poderão reduzir a exigência de recuperação da vegetação nativa às margens de rios mais largos, cujas áreas de preservação permanente chegam a 500 metros. O governo sinaliza que poderá aceitar a recuperação de apenas 100 metros nas APPs acima de 200 metros. O restante seria considerado área de ocupação consolidada. Bom, deixa eu falar um pouquinho agora desse produto que é líder em vendas no mundo inteiro, que é WD-40. WD-40 está com duas novidades. A nova embalagem, que agora não é aerosol, facilitando ainda mais aplicação e sem riscos de explosões. O novo bico tem uma trava de segurança, fechado, virou, sai um jato mais concentrado numa segunda posição, um jato mais aberto, facilitando ainda mais o seu manuseio. A segunda novidade é o novo bico exclusivo de aplicação, agora com o caninho aplicador fixo ao bico, facilitando a aplicação em áreas de difícil acesso. Fechou o bico, sai aqui um jato mais aberto também para você aplicar em bases maiores. E a WD facilitando ainda mais a vida de seus usuários. Se você não conhece esse produto ainda, acesse o site wd40.com.br. Você vai se surpreender com milhares de situações onde WD-40 resolve o problema para você. E você vai usar o WD-40 em casa, no escritório, no comércio, na indústria. A todo momento você se depara com alguma situação onde WD-40 resolve o problema para você. WD-40 é incomparável na manutenção, conservação de peças, principalmente motores náuticos. WD-40 não tem concorrência. É o melhor produto, mais indicado para conservar peças náuticas. Em casa, a dona de casa usa até quando está lavando louça. Você tranca um copo no outro, o copo não quer se soltar, corre o risco de quebrar, causar um acidente. Passa a WD-40, o copo se solta com facilidade. Manchas difíceis de serem removidas de tapetes, carpetes, remove com facilidade com WD-40. Acesse o site, você vai se surpreender. A todo momento você vai precisar de WD-40. Esse funciona e facilita muito a sua vida. Bom, vamos a uma matéria com a Franciele Malte agora. A Secretaria de Educação de Florianópolis esteve entregando brinquedos nas creches de Florianópolis. A Franciele acompanhou. Vamos ver. Para buscar uma maior interação das crianças com o mundo dos brinquedos, a Prefeitura da capital vai distribuir 37 mil brinquedos em creches aqui da cidade. Secretário, qual é o objetivo desse projeto? Na verdade, o equipamento educacional da criança é o brinquedo. E nós já temos uma boa quantidade, mas dessa vez nós estamos dotando todas as unidades educativas de educação infantil de brinquedos apropriados por idade. Então, desde a criança, desde o bebê, desde o berçário, até a criança que já está com 5, quase 6 anos, tem o brinquedo, jogos, tudo que estimule a sua criatividade, a interação também entre as crianças, a aproximação, porque o brinquedo, no caso dos jogos também, facilita a integração, a interação entre as crianças. E essa é uma grande necessidade sempre e uma grande reivindicação. Quais são os brinquedos que serão distribuídos? Olha, nós temos aqui uma quantidade enorme, né? Desde os cavalinhos, os jogos, aqui tem carrinhos, enfim, tudo o que, as bonecas também, tudo o que as crianças gostam, né? Desde os chocalhos para os bebês, enfim, tudo o que a criança usa, que em casa, às vezes também não tem em casa, né? E dessa forma nós estamos dando uma boa oportunidade para que, cada vez, a educação infantil, que além de cuidar, o principal objetivo é educar, e o brinquedo faz parte do imaginário da criança e é essencial que a gente possa dispor. Também temos trabalhos de reciclagem, brinquedos que utilizam, né? A próprio material já usado e são adaptados para a criança como um brinquedo, para que ela também aprenda a necessidade de conservar o meio ambiente. Mas os brinquedos industrializados também, né? Todas as crianças querem tê-los e as nossas creches ampliaram bastante, né? A quantidade que tínhamos e a qualidade, que são brinquedos de muita boa qualidade. Essa iniciativa é custeada pelo município ou existe alguma parceria? Olha, é só pelo município. Nós gostaríamos que tivesse a parceria também do Ministério da Educação e do Estado. Mas, na realidade, o investimento todo é do munícipe de Florianópolis, por intermédio dos impostos. Sônia, qual é a importância desse projeto para as creches municipais? Bom, a aquisição de brinquedos para as crianças até 6 anos é fundamental para ela viver plenamente a sua infância. É através da brincadeira, e os brinquedos são recursos para a brincadeira, que a criança aprende o mundo, que a criança se coloca no mundo e que a criança aprende. A ausência de brinquedos foi sentida na necessidade no município? Nós sempre compramos brinquedos, mas em quantidade bastante pequena. É a primeira vez que a gente compra num volume bastante grande, porque a rede cresceu bastante, e a gente precisava armazenar as creches adequadamente. Cerca de quantas crianças serão beneficiadas? São quase 11 mil crianças que frequentam as nossas creches inês serão beneficiadas com esse projeto. Muito bem, olha, um mês após o massacre que houve na escola lá no Rio de Janeiro, a polêmica está de volta. Desarmar ou não a população? De um lado está quem acredita que o poder de fogo provocado pela posse de armas é sempre prejudicial, tanto a quem detém a arma, quanto as pessoas que estão ao redor. De outro, o argumento de que portar armas é a melhor chance que o cidadão comum tem de se defender da insegurança que atinge toda a sociedade brasileira. Na sexta-feira, o Ministério da Justiça lançou a nova campanha nacional de desarmamento, para tentar recolher o maior número possível de armas em todo o país. Em Santa Catarina, ainda um dos estados com níveis baixos de mortes causados por armas de fogo, a questão é preocupante já há algum tempo. Bom, vamos agora ver qual é o carrão que está aguardando por você lá na Soraya Multimarcas. Olá, e agora hoje é segunda-feira, vamos começar com uma promoção quente, para começar a semana, para levantar o astral aí, para passear esse final de semana. Eu tenho esse Celta, que ele é um 2007, ele é motor 1.0, ele é flex, ele tem 39 mil quilômetros. O carro é o único dono, com selo de procedência Mundo Car, o carro tem travas elétricas, alarme e limpador e desembaçador traseiro. Quatro pneus novos, eu vou fazer eles sem entrada, só hoje, tá? 60 parcelas de 679. Vem para cá, a gente tem preço, tem troco na troca, fizemos a avaliação do seu usado, é só vir para cá, estou esperando vocês. Muito bem, tá aí, vou repetir mais uma vez o que eu falo todos os dias aqui, né? Se você gostou desse carro, corra para a Soraya, não deixe para ir no dia seguinte, que você corre o risco de chegar lá e o carro já ter sido vendido. Gostou desse carro? Vai hoje à tarde mesmo. Esse carro em especial está ali na loja do Mundo Car Shopping, né? Mas a Soraya tem outra loja na Avenida Ivo Silveira. Mas também se chegar lá e já tiver sido vendido esse, certamente você vai encontrar outro que você goste, porque são centenas de automóveis, desde popular até sedãs completos, caminhonetas. O carro que você procura, você encontra na Soraya Multimarcas e o melhor de tudo, né? Carro revisado, com procedência, você pode rodar tranquilo sabendo que não vai se incomodar. Semi-novos na Soraya saem todos com garantia, então você não corre o risco de ter problemas com manutenção. E tem mais uma vantagem, né? Até dia 13 agora, comprando um carro na Soraya Multimarcas, você ganha uma joia para presentear a mamãe. Legal, né? Sai de carro novo e ainda não precisa nem gastar para presentear a mamãe no dia dela. Soraya Multimarcas, Mundo Car Shopping e Avenida Ivo Silveira. E segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a produção de veículos no mercado brasileiro somou 280,1 mil unidades em abril deste ano, o que representa uma queda de 4,9% antes de março, mas um crescimento de 1,9% na comparação com abril de 2010. No mês passado, as vendas de veículos no mercado interno atingiram 289,2 mil unidades, uma queda de 5,5% antes de março e uma alta de 4,1% em relação a abril de 2010. Segundo a Anfávia, o resultado das vendas em base anual foi o melhor para meses de abril. Vamos para um breve intervalo comercial. Voltamos já. Quem oferece os maiores pratos e porções de Santa Catarina está com uma novidade. Bife livre no almoço de terça a sexta. E o preço é de dar água na boca. Só 12 reais. Espetinho de ouro. O sabor em grandes proporções. Viver a vida intensamente. Com o meu carro pra onde quer que eu vá. Soraya Multimarcas. O melhor carro você encontra aqui. Ligue 3244-7711. Viver a vida intensamente. Com o meu carro pra onde quer que eu vá. O design encontra tecnologia. A segurança encontra o conforto. A elegância encontra sofisticação. Quando tudo isso se encontra. Bravo. Bravo Essence 1.8. 55 mil 480 reais. Venha conhecer o novo Fiat Bravo na Fipasa. E encontre o carro dos seus sonhos. Fipasa. A casa do Fiat. Executivo, casual, discreto, esportista. Seja qual for o seu estilo, a Estoril Moda Masculina tem as melhores grifes com os menores preços e as melhores condições de pagamento. Terno, mais camisa, mais gravata. A partir de R$ 199,90. E vivem até 6 vezes sem acréscimo. Estoril Moda Masculina. A loja do homem preferida pelas mulheres. Centro, Campinas, Cobra Sol e Estreito. Fone 3222-1268. Você procura conforto, consultórios equipados, profissionais especializados? COI, Centro Odontológico Integrado. Em casa, na indústria, pra soltar o cadeado, pra girar o parafuso, pra guitarra ou pro teclado. Pra todo o mal contato, pra toda a ferramenta, pro celular molhado, do WD-40. Muito bem, estamos de volta. Olha, o presidente da Azul Linhas Aéreas, Pedro Janotti, confirmou a previsão de operar em Chapecó até dezembro. A ideia é ligar o oeste catarinense a Viracopos, em Campinas, em São Paulo, onde a empresa mantém uma participação de 70% nos embarques. A região de Criciúma, que chegou a ser sondada pela companhia, não está no mapa da expansão, pelo menos não nesse momento. Nas cidades catarinenses em que a empresa já opera, o presidente da Azul afirma estar satisfeito com os resultados e não prevê aumento de voos. Contando as três cidades, são transportados 30 mil clientes por mês no estado. Ele explica que a ampliação de voos na capital esbarra também na falta de infraestrutura. E se você ainda não almoçou, dá tempo de se deliciar com os pratos no restaurante Espetinho de Ouro. Olha, eu posso lhe afirmar que é um mais delicioso que o outro. Tem uma variedade enorme, né? Tem camarões, carnes, peixes, saladas e o melhor de tudo, é tudo muito barato lá no restaurante Espetinho de Ouro, já que um prato serve tranquilamente cinco pessoas. E de terça a sexta-feira fica ainda mais barato na hora do almoço, porque tem o buffet aquilo. O restaurante Espetinho de Ouro fica na rua Vigilino Ferreira de Souza, aqui em Barreiros, quase esquina com a Leoberto Leal. Ambiente amplo, climatizado, certamente vai agradar a toda a sua família. Espetinho de Ouro, esse eu recomendo. E segundo um estudo norte-americano, uma lipoaspiração pode reduzir a gordura de coxas e também de quadril. Porém, com o tempo, trazer novas curvas não desejadas. A pesquisa mostrou que em um ano, a gordura retirada das coxas volta a se acumular na parte superior do abdome e nos braços. Os autores acompanharam 32 mulheres na faixa dos 36 anos, que tiveram suas circunferências corporais e percentuais de gorduras medidos. Dois meses após a lipoaspiração, elas tinham perdido 2% de gordura e quase o mesmo em circunferência. Um ano depois, as medidas foram reavaliadas. A gordura total voltou aos índices originais, mas concentrada na parte superior do corpo. Segundo os pesquisadores, isso acontece porque o corpo defende suas reservas de gordura. Se as células adiposas são eliminadas de uma área, a gordura vai inchar células em outro lugar. Bom, deixa eu dar uma dica agora para você que gosta de se vestir bem. Continua a promoção da Estoril Moda Masculina. Está toda a loja em promoção, tudo em 6 pagamentos, sem entrada, sem acréscimo nenhum. E na Estoril, você sabe, tem as principais grifes nacionais importadas e para todos os estilos. Você usa roupas esportivas, você encontra na Estoril. Roupas sociais, também, tudo pelo menor preço da cidade. São 4 lojas, tem na Felipe Schmidt, no Estreito, em Campinas e também em São José. É só escolher o endereço mais próximo à sua residência e aproveitar a promoção para renovar todo o seu guarda-roupa. A Estoril Moda Masculina é a loja do homem preferida pelas mulheres. E olha, o secretário de Educação de Florianópolis preside a Undime por mais dois anos. A Franciele Malti esteve conversando com o secretário Rodolfo Pinto da Luz. Vamos ver. Após Santa Catarina ter levado o prêmio pelo MEC de Estado Melhor Alfabetizado do Brasil, na última semana em Brasília, na reunião da União Nacional dos Dirigentes Municipais em Educação, o secretário de Florianópolis da Educação Municipal, Rodolfo Pinto da Luz, levou o título por mais dois anos de presidente da União. Nós tivemos o Fórum Nacional, onde foi eleita a nova diretoria. E, nessa ocasião, nós tivemos a presença do ministro da Educação, do relator e do presidente da comissão, que está elaborando o Plano Nacional de Educação. E os debates foram interessantes, porque nós sabemos que o plano, que é um plano decenal, é importante para que a educação tenha uma diretriz e tenha também o investimento necessário. Então, esse é o ponto mais crítico de todo o plano, porque as metas são grandes, mesmo na educação infantil, a meta é de nós atingirmos a 50% da faixa etária de 0 a 3 anos e 100% de 4 e 5 anos. Mas, para isso, o investimento é enorme no país. Hoje, são 4 milhões e 800 mil crianças nessas faixas etárias que não estão sendo atendidas. Então, só essa ampliação significa um grande investimento. E o desafio do plano é que nós consigamos mobilizar esses recursos para que as metas possam ser concretizadas. Senão, nós ficaremos apenas nas intenções. Mas a reunião foi muito boa, teve uma boa participação de todo o país e acredito que a presença dessas pessoas, além de outros especialistas também, de financiamento da educação, foi muito importante para que sintam as necessidades dos municípios brasileiros. Secretário, a gente sabe que o senhor foi reeleito por mais dois anos. Quais são os planos daqui para frente? Na verdade, a região sul, ela não tinha muita tradição de se encontrar e de se reunir. Na gestão passada, nós fizemos o primeiro encontro de todos os secretários municipais de educação da região sul aqui em Florianópolis. E a intenção é nós interagirmos mais para debater esses assuntos. O plano da educação, nacional de educação, é prioritário. Mas depois nós teremos também os planos estaduais e municipais. Então, a prioridade nesses próximos dois anos é de que, ao final do período, nós tenhamos em todas as cidades os planos atualizados. Florianópolis, nós devíamos ter feito o plano em 2002. Quando nós assumimos, não tínhamos. Já temos. Agora, o que nós precisamos é fazer a atualização desse plano. E tem cidades que ainda não tem... E o próprio estado de Santa Catarina não tem plano estadual de educação, mas nós esperamos que agora venha a ter. Muito bem. Olha, eu quero lembrar mais uma vez que você tem uma grande oportunidade de presentear a sua mamãe em alto estilo esse ano. É, quem sabe você presenteia a sua mãe com um automóvel zero quilômetro. Essa promoção da Fiat está imperdível. Mas atenção, hein? Essa promoção é válida somente para telespectadores do programa Você Precisa Saber. Você tem que chegar na loja, procurar um vendedor e falar Eu quero a promoção que eu vi no programa Você Precisa Saber. Você vai comprar um Fiat Uno, quatro portas, com ar-condicionado, completo, por R$ 31.990. Pode parcelar com taxas assim, as menores do mercado. E o preço está incomparável. Vale a pena lembrar que você pode até ter visto na concorrência um valor parecido a esse, só que é no Fiat Uno, duas portas e sem ar-condicionado. Essa promoção é o carro completo, com ar-condicionado, quatro portas, por R$ 31.990. É preço especial para os telespectadores do programa Você Precisa Saber, para que você presenteie aí a sua mamãe, ok? Então, não perca tempo, corra para a Fipasa. São duas lojas, tem uma no centro de Florianópolis e outra na Avenida Ivo Silveira. Fipasa, a casa do Fiat. E uma equipe multidisciplinar, que reúne cardiologia, genética clínica e molecular, desenvolveu um método de diagnóstico de risco de morte súbita, que pode reduzir esse tipo de caso em até 79% nas pessoas com menos de 35 anos e em 55% com mais de 35. A Fundação Grupo Eresa e a Fundação Sistemas Genômicos apresentaram o Coração Inhom, uma unidade que une o diagnóstico por imagem e o genético, para detectar com adiantamento o risco de morte súbita, antes que se produzam os primeiros sintomas. A abordagem de diagnóstico de cardiopatias é baseada em uma análise simultânea de 72 genes relacionados à morte súbita, para obter uma avaliação do diagnóstico em um prazo recorde de 90 dias. Com essa notícia, chegamos ao final de mais um programa. Mas amanhã estaremos de volta a partir do meio-dia aqui pela TVN, com reprise às 18h30 e à meia-noite. E eu aguardo por você, obrigado pela sua companhia, tenha uma ótima tarde, a você que está assistindo às reprises, uma ótima noite e até lá. Você precisa saber, oferecimento, restaurante Espeitinho de Ouro, um sabor em grandes proporções, historio moda masculina, a loja do homem preferida pelas mulheres, e Cure Créditos, soluções em tributos é com a Cure Créditos.